Não quero exerar, não acredito em gol, do seu dinheiro que eu vi Hoje está o seu caráter, deve estar perdido em algum erro Para você, não é assim que depois de afundir, se refugia como tal Dia por dia, eu sou puro em frente, desligente, não há dor, não há dor Já pode acessar, a língua não vou começar Não há dor, não há dor